Salve galera, beleza? Estamos de volta aí. Bem na hora que você foi falar. Fala de novo. Oi galera. Bem na hora que ela foi falar. Oi galera. Pegou um buracão ali. Esse trechinho aqui. As paisagens são tão belas quanto aquela da PR090 lá, né? Mas o asfalto aqui, as condições do asfalto estão muito, muito ruins, muito ruins. São 9 horas e 43 minutos, dia 18 de março de 2021. Estamos chegando aqui no município de Arapoti, atendendo aí números 1 pedido. Brincadeira. Tem um amigo aí que pediu para nós gravar Arapoti, né? Então vamos passar aqui. O perímetro urbano de Arapoti, daqui um cadinho. PR092. Lá, 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 lá embaixo, lá vocês já estão vendo aí, né? Arapoti. As paisagens dessa região aqui também, né? Da PR092, são tão bonitas quanto aquela da PR090 lá. O único problema que eu vejo é que é muito mais movimentado, muito, muito movimento de caminhão. Nos dois sentidos aí. E a estrada não tá... tá aquelas coisas não. Não tá horrível, mas também tem uns trechinhos aí. Um bocadinho ruim. Pela 090 lá, né? Depois que você passa a ventania, você já entra na BR153. Olha o posto Paranazão aqui, em Arapoti. Você entra na BR153 passando a ventania ali, tem um trechinho ruim, né? Já falei em outros vídeos. Depois, pra frente, fica muito bom o trecho. E antes ali, na 090 também, é um tapetão. Arapoti. Vamos passar a entradinha principal aqui daqui a pouquinho. Tem uma amiga que vai ficar contente, né? Que nós gravamos a Arapoti. Galera, deixe nos comentários aí quem... quem... quem manja. Por que que Arapoti tem o nome de Arapoti? Se é... algum nome... com relação a alguma... alguma outra coisa aí, né? Mas nós temos uma brincadeira aí com relação a... por que que Arapoti chama Arapoti? Lembra? Lembra da história do Taubaté lá, né? Tinha Taubaté, a Tampa? Arapoti... deixa eu falar de novo, né? Uma brincadeira... né? Vamos pensar que eu tô falando que é isso mesmo que não é. Só uma brincadeira. Quando surgiu... quando saiu a região aqui, né? Essa região de... aqui de Arapoti. Esses Albrais, é... Siqueira Campos, ali... Jaguariaí. Olha como tá ruim esse trecho aqui. Então tinha essa área de Arapoti aqui, como não tinha nome ainda, né? Aí... tinha um... Um homem muito rico, comprava várias terras aí. Aí ele pegou e... Resolveu que ele queria fazer umas plantações, alguma coisa assim. E chamou um... um sobrinho dele lá. Pra trabalhar pra ele. Demarcou... Demarcou uma área e falou pro sobrinho dele, ó. Tem umas terras lá em tal lugar lá. Eu quero que você vá lá e Arapoti. Ai... Arapoti... É que ele não falava tio, ele falava ti. Né? Não era tio, era ti. Arapoti, né? Aí ele tava indo, daí eu pensava... Onde você vai? Eu vou orar pro ti, vou orar pro ti. Essa foi mais fraca, eu que inventei. Isso que é complicado. Pelo menos não tivesse sido eu que tivesse inventado essa. Aí tudo bem, né? Podia jogar a culpa nas costas de alguém, né? Mas... Foi invenção minha. Arapoti... 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 Não sei se ele é daqui ou já morou aqui. Ele deve saber a história... Verdadeira aí do nome de... Do município de Arapoti. E se quiser deixar no comentário aí... A gente agradece aí, assim... Mais pessoas ficam sabendo, né? É que eu tô com preguiça de procurar no Google e... Falar pra você. Olha o posto do Hulk aqui. Que legal! Então, eu tô com preguiça de procurar no Google aí. Não tem nem como. Eu tô gravando o vídeo como é que eu vou procurar no Google pra falar pra vocês. Mas, com certeza, é uma história bem interessante. Não é igual essa minha que foi só... Só uma brincadeira aí. Eita... Essa imagem aí... Céu de Arapoti tá... Uma maravilha hoje aí. Essa é a... A PR-092, né? Já falei ali no começo do vídeo. E aqui, né? Vamos... Seguir aí, vamos passar... Sequeira Campos. Venceslau Braz. Não sei se é nessa ordem. Mas, se você quiser, vamos passar por essas cidades aí. E vamos sair lá na... Na BR-153. Que legal. É... Amém. 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 Beleusma, Beleusma, Beleusma. Missão dada, missão cumprida. Conseguimos gravar ali o município de Arapati. Desculpa a brincadeira ali. Só pra descontrair aí. De verdade galera, quem tiver informações precisas aí sobre o nome da cidade aí, porque que se chama Arapati, pode deixar nos comentários aí que a casa agradece. E a galera que não conhece vai ficar sabendo aí também, tá bom? Muito obrigado a todos que assistem o canal. Obrigado pela paciência e pelo carinho de vocês. Bem-vindos aí, né? Bem-vindos os novos inscritos. Permaneçam conosco os antigos. Galera fiel aí, né? No canal. Muito obrigado mesmo. Um abraço de A a Z. Galera que assiste o canal no Brasil aí. Galera que assiste no exterior também. Tá bom? Se ainda não se inscreveu? Dá essa moralzinha pra gente aí. Se inscreve no canal. Vamos engrossar o caldo. E deixa o seu like aí, o seu dislike. Não tem problema. A gente é democrático e aceita os dislikes também. Tá bom? Comentários conforme der a gente vai estar respondendo aí. E depois a gente volta aí. Agora vou ter que postar. Estamos com dois vídeos na agulha aí. Tem que postar esses vídeos pra abrir espaço na memória do celular. Pra poder gravar mais algum vídeo aí. Tá bom? O eterno abençoe a vida de cada um. E vamos que vamos aí. São Luís tá um pouquinho longe ainda. Com a graça do criador a gente chega lá. Tudo de bom. Um abraço.